da insegurança alimentar, que eu vi que é a manchete do UOL. A fome, ou seja, a insegurança alimentar, no Brasil atingiu um patamar recorde no final de 2021 e superou, vejam vocês, pela primeira vez, a média global. Estou falando de fome, gente. Estou falando de fome. Afeta mais crianças, mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos. É um negócio muito sério. São grupos que geralmente têm mais filhos, comprometendo a atual geração de crianças brasileiras. É o que diz a segunda pesquisa global, Gallup, realizada desde 2006 em 160 países. A taxa de fome, leia-se, insegurança alimentar na população brasileira, dobrou a partir de 2014. Essa taxa passou de 36%, de 17%, que era em 2014, para 36%, de 14% para 36% agora no final de 2021. Pela primeira vez, superou a média global, que é de 35%. 75% da população mais pobre aqui do Brasil Disseram que faltou dinheiro para a compra de alimentos nos últimos 12 meses. Entre as mulheres, a taxa chegou a 47%. São dados cruéis, terríveis, que a gente está registrando aqui, mas tínhamos que registrar e mostrar como esse país está sendo levado, como esse país está sendo tocado e que isso tem que acabar. Isso não pode continuar, tá?